olá e como é bruxa aqui é a SLG mais uma vez para demonstrar mais um vídeo só que este daqui é da vodacom aqui eu venho mostrar-vos como ativar megabytes de 2000k man 2000k na vodacom e a pessoal tipo esses megabytes tem um prazo muito curto eles são megabytes por dia funcionam das 5 horas até as 11h59 isso quer dizer que estão a funcionar das 6 até as 11 bruxa ou 12 aliás então tu ativas aqui se tu queres 2 megabytes 10 megabytes para falar jackpot ou 2 megabytes 30 megabytes eu agora vou ativar para megabytes bruxa e só ativas uma vez por dia e já recebi os megabytes aqui bruxa tudo real man essa é da vodacom pessoal aí já está tenho 30 megabytes até as 10h59 bruxa pessoal não se esqueçam de se inscrever no canal man